Olá, Paulo Miaghi, falando para a Rádio e TV NK e Rede Social, nossos amigos, parceiros em todo o mundo, com a bruxinha Madjou, que purifica a alma, protege contra os maus espíritos. Meus amigos, quem conhece Brasília sabe que a cidade é uma máquina de destruir reputações e uma fábrica de boatos, intrigas, traições, lobes, golpes, etc. Principalmente, etc. Dizem aí as más línguas e as boas também, que lá o político mais bobinho é capaz de consertar relógio no escuro dentro do elevador e que as pessoas, ao entrar no Congresso, devem andar de costas para a parede. Por isso que o nosso Daruma diz que lá em Brasília, qualquer um pode ser preso aí, sem saber porquê. Mas quem é preso sabe porquê, depende de cada caso. O Michel Temer, por exemplo, ex-presidente, entrou lá naquele camburão feio. Agora o ex-ministro da Educação foi preso repentinamente, também diz que não sabe porquê. Foram soltos, mas suas reputações foram manchadas. Por isso que o nosso bom São aqui reza por todos nós. Obrigado, bom São. E dizendo que não cabe a ninguém dizer aqui se esses personagens aí são culpados ou inocentes. A história vai revelar a verdade. Mas certamente se até o Papa vivesse em Brasília, logo, logo ele seria rebaixado à coroinha. Deixa essas coisas pra lá. Importante são os nossos amigos Pedro Marque de Ribeirão Preto. Oi, gente boa. Masai Yamaguchi de Manari, Pernambuco. Olha aí. Miwa Watanabe, que é japonesa, é cantora e artista. Meus amigos, dê uns likes e compartilhamentos para que a gente atinja 200 mil pessoas, telespectadores e inscritos. Nesse final, mando um abraço da nossa Maneca Neca. Ela que não tem nada a ver com Brasília. Ela só anda por aí miando. É bobinha ela. Um abraço e até a próxima.